Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Estamos aqui pra poder reagir a um jogo que tem tudo pra ser um jogão de bola. Atlético Mineiro vs Flamengo. O Flamengo tem que ganhar hoje de qualquer jeito. Mas não vai ganhar. Pra continuar aí na cola do Botafogo. Então o meu palpite pra esse jogo de hoje é 1x0 Flamengo. 2x1. 2x1 pra quem? Para o Atlético. Que isso, cara? Vai ser. Vai ganhar dentro de casa. O Flamengo vai perder pra eles aprenderem. Não vai, não vai. Eu estou confiante na vitória do meu Mengão. Não vai ganhar. E continuaremos aí na cola do Botafogo. Se cuida, Botafogo, que o Flamengo tá chegando, hein? Galera, é o seguinte. No início do mês de junho, nós abrimos um sorteio lá na nossa página no TikTok. Esse sorteio, o ganhador vai levar um manto oficial do seu time do coração. Ou se ele preferir, também pode optar pelo valor do manto no qual nós iríamos transferir via Pix. E o manto nós estaremos enviando aí pra qualquer lugar do Brasil. O nosso intuito é fazer esse sorteio agora no início do mês de agosto, sendo que ainda restam alguns números a serem comercializados. Então nós vamos disponibilizar o link desse sorteio aqui, nesse vídeo. Vai estar no primeiro comentário fixado. Pra você que já é inscrito do nosso canal, que ainda não está participando do sorteio, se quiser participar, é só ir aqui no link que vai estar no primeiro comentário fixado desse vídeo, tá bom? Vambora, Mengão! Vai perder, né? Porque quem vai ganhar é o Atlético. Vai não. Pô, Flamengo, dá atenção aí, Flamengo, dá atenção. Pô, Wesley, pelo amor de Deus, Wesley. Tem que ter tranquilidade, cara. O Wesley sempre faz isso. Não, Wesley, às vezes, cara, ele dá mole, ele fica muito nervoso nesse tipo de lance. Ó, atenção aí, Flamengo, vamos tirar. Tira! Caraca, cara. Não, não. Pô, Flamengo, pelo amor de Deus, Flamengo. Pô, pelo amor de Deus, já basta o Vasco perder hoje. Se você perder também, Atlético. Mas vamos, Vitor Hugo. Isso, vamos, Gabigol. É agora, é agora, vai, Gabigol. Vai fechar. Ah, pelo amor de Deus, cara. Eu não acredito nisso, cara. Eu nem me importo quando o Gabigol pega a vó. Caraca, pelo amor de Deus, Gabigol, eu estava sozinho. Ele não consegue dar continuidade. Eu nem... Caraca, que inacreditável, cara. Que gol ele perdeu ali, hein. Eu nem ligo, porque o Gabigol não consegue dar continuidade. É só mídia. Ó, atenção aí, Flamengo. Que essa bola aí na área, gente. Caraca, hein, Atlético. Vamos abrir, hein. Atenção. Vamos tirar essa bola aí, Flamengo. Na área, vamos abrir. É falta para o Atlético corrupto. Tira, tira, tira. Cara, tira. Que isso. Muito perto. Caraca, mano. 15 minutos do primeiro tempo, cara. O Atlético está chegando com mais perigo do que o Flamengo. Nem chegou ainda muito lá na área deles. Está complicada a situação. Só tivemos uma chance ali que o Gabigol, cara a cara, que o Gabigol perdeu, irmão. Normal. Vamos embora, Gerson. Vamos, Gerson. Tira aí, Gerson. Não aguenta. Vamos. Bolão, bolão. Vamos, Nenrique. O que é agora? Agora eu tomei, hein. Ó, que isso? Foi falta ali, não? Foi nada. Que isso, cara? Aquilo ali foi falta. Bora, vira que segue. Sacanagem, irmão. Pô, quer dizer jogo que segue. Vamos embora. Aquilo ali foi falta. Não é possível, cara. Pega aí, irmão. Pega aí, ó. Pega aí. Faz o gol. Vá, que isso, cara? Tá que sacanagem, irmão. Tá que sacanagem. Mas eu acho que o Vá tem que voltar naquele lance ali que foi falta, pô. Foi falta. Não é possível, cara. É, 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 é. Pelo amor de Deus, mano. Ah, que gol. Não é possível, mano. Não é possível. O Bruno Henrique não é maluco de se jogar no chão, pô. Ele não é maluco, pô. Foi nada, Ana. Não foi o quê, cara? Você só sabe reclamar. Não, a gente vai ter que rever esse lance, pô. Não foi nada. Pô, não é possível, cara. Não foi nada. Caraca, mano. Aí pega um contra-ataque desse aí e a defesa tava desarmada, pô. Não sabe perder. Não é questão de não saber perder. É questão de ter que rever aquele lance lá, irmão. Tem que rever aquele lance lá, pô. Pô, não é possível, cara. Não é possível, né? Pô, mano, sem chance. Pô, atenção aí, cara, mano. O cara é sozinho, cara, ó, mano. Isso aí, Atlético. Pô, pelo amor dos dedos, cara. Tem que chutar mesmo. Caraca, o batalha saiu sozinho ali, irmão. Não pode deixar o Hugo ganhar. Não pode. Pô, sozinho, mano. Cara a cara com o Matheus Cunha ali, ó. Só acho que o Matheus Cunha defendeu, pô. Pô. É melhor ele não solte, né? Bora, tem que tomar essa bola aí, hein. Isso aí é nossa, bora. Ó, atenção aí, Flamengo. Vamos tirar, ó. Bora, bora. Ah, o Hulk já tá se jogando ali na área. Foi nada, não foi nada. Bora, bora, bora. Vamos tirar essa bola daí, Flamengo. Toca na área, cara. Quer perder a bola, toca na área. Ah, vamos tirar essa bola daí, Flamengo. Pô, pelo amor de Deus, cara. Ainda perdeu, ó. Ah, não acredito nisso, gente. Tira aí. Pelo amor de Deus, cara. Quase o segundo do Atlético, hein. É, galera, ó. Primeiro tempo tá meio complicado pro Flamengo, hein. O Atlético Mineiro saiu, tá na frente aí. Tá ótimo. Gol do Paulinho. Um gol duvidoso. Duvidoso. Porque, na minha opinião, foi falta ali em cima do Bruno Henrique. Foi nada de falta. O Paulinho pisou no Bruno Henrique, entendeu? O VAR não chamou, não viu nada. Foi falta. Será que o VAR faz a parte dele igual ele sempre faz com vocês? O Atlético Mineiro chegou mais vezes aí do que o Flamengo até o gol lá. O Atlético Mineiro tá um pouco melhor. Mas eu creio que no segundo tempo o Flamengo vai se encaixar e a gente vai conseguir aí no mínimo empatar esse jogo. Não vai ganhar. Show do Intervalo. O Brincelentor. Casal Rival React. A diversão das reações. Ó, atenção aí, Flamengo. Nessa bola aí, hein. Não pode dar nóis. Ó, vamos fazer o seguro pra já ficar mais calmo. Vamos tirar essa bola aí da área. O segundo é, Atlético. Vai. Caraca, Matheus Cunha. Chuta, 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 filho. Chuta no gol. Chuta no gol. Caraca, mano. Por que ele chutou no gol, cara? Foi inventar de chutar na área. Chuta no gol, cara. Caraca, ninguém tocou na bola. O Matheus Cunha tomou um susto ali tirando a bola, viu? Pelo amor de Deus, cara. Que isso, filho? Ah, que isso. Os caras bateram cabeça ali, ó. Bora, bora, bora. O lance do Zarate, mano. Ah, não, Flamengo. Vamos tirar essa bola aí, ó. Chuta no gol. Ah, caramba, mano. Que isso, cara. Quase. Pô, o Zarate fez uma bagunça ali, cara. Deu lençol no Rascaeta, lençol no Alan. E o Alan e o Pablo bateram de frente ali. Pô, pelo amor de Deus, Flamengo. Tá bom, não? Pô, ah, que isso, cara. E ali ia ser um bom raço, cara. Não, bateu os cunhas, defendeu e bateu na trava. Boa. Bora, Vitorio, vambora. Vai, Bruno Henrique, agora. Faz. Ah, pelo amor de Deus, Bruno Henrique. Não tô acreditando, cara. Pelo amor de Deus, Bruno Henrique. Não tô acreditando, cara. Tá ótimo, Bruno Henrique. Caraca, irmão. Olha lá, sai o cara a cara com o Everson. Chutou em cima do Everson. Pelo amor de Deus, cara. Segunda oportunidade clara perdida pelo Flamengo. Primeiro tempo com o Gabigol. E agora, 19 minutos do segundo tempo com o Bruno Henrique, cara. É, agora já é normal. Esse é o tipo de jogo que não pode perder esses gols cara a cara, mano. Você não falou que o Bruno Henrique não perde quase nada. É tão bom. Esse mole. Pô, nem sempre vai fazer, né, mano? Aí. O Pavão aqui embaixo sozinho, ó. Não pode deixar, gente. Tem que pegar essa bola aí, ó. Tira essa bola daí, gente. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. O que é esse gol contra aí do Pablo? Cara, o tempo que vai passando. O Flamengo não tá conseguindo fazer nada. Tá complicado, mano. Quase que o Pablo pegou contra ele. É isso que eu tô te falando. Aí, vamos, Gerson. Tomou? Isso. Vamos, vamos, Gerson. Ô, não foi falta aí no Gerson, não? Ah, pelo amor de Deus. Pensei que ele ia dessa falta também, pô. Vai começar esse negócio de falta, Gerson. Pensei que ele ia dessa falta também, pô. Adora cair, Gerson. Pô, tá de sacanagem, pô. Aí, vamos, vamos, Gabigol. Vamos, Gabigol. Vamos, Arrasca. Toma essa bola aí, André. Bora, Arrasca. Vai dentro dele. Vamos, Gabigol. Isso. Vamos, Arrasca. Vai dentro. Vai, toma, toma. Vai, vamos, Arrasca. Toma. Pô, falta ali. Foi falta. Não foi nada. Foi falta, irmão. Foi falta. Mais um pouquinho era pênalti, irmão. Mô, tudo tu fala que é falta. Ninguém pode chegar perto do Arrasca aí. Não é possível. Foi falta. Foi falta no Arrasca ali. Não tem nem o que reclamar, irmão. Não tem nem o que reclamar lá. Tu deu um mole, hein, Atlético. Foi um lance meio estranho, hein? O Arrasca aí meio que pisou no pé do Gerson também, ó. O Arrasca aí está posto com o Grimble. O Gerson tá por ali. É, foi um lance meio estranho. Mas ele deu falta pro Mengão, irmão. Vambora, pô. Tá nervoso, Denei? Nervoso, irmão. Falta perigosa agora pro Mengão, hein? Ô, Flamengo. Se liga, hein? Falta perigosa agora pro Mengão, hein? Se liga, hein? Gabigol ou Arrasca aí está ali pra bater. Tem que ser o Arrasca, irmão. Vamos, Arrasca. Se liga, Atlético. Bora, Arrasca. Entra na bola, corre. Eeeeee! Porra! Caraca, que cagado, hein? Porra, Flamengo! Que golaço! Que golaço, irmão! Falta, cara. Arrasca, ele já joga muito, cara. Inacreditável. Ele joga muito, irmão. Joga a luva, Everson. Pra ver se tu consegue chegar. É, parece ser o Gabigol. O Gabigol ia perder isso aí. Que pancada, irmão. É isso? Que pancada. Pior que ele quebrou o Everson. Porque o Everson já deu um passinho pensando que ele ia botar lá no outro canto. Mas não. Ele deu uma pancada no mesmo canto do Everson. Sem chance, irmão. Deve chance, senão foi muito rápido. Sem chance. Sem chance. Empatamos. Empatamos. Não podemos perder pra esses caras, irmão. Não podemos. Vai perder sim. Vamos, Alan. Vamos, Alan. Vamos, Alan. Bora, filho. Vai pra cima. Tira essa bola da área de vocês aí. Pô, já deu mole deixando eles empatarem. Vamos, Fabrício Bruno. Vamos, Fabrício Bruno. Vamos, Wesley. Vamos, Gerson. Vamos, Gerson. Aí é agora. Isso. Bolão. Vamos, Rasta. Que bolão. Faz o Everson. Faz. Vamos, Negão. Vamos. Vamos, Negão. Caraca. Rascareta, eu te amo. Eu te amo, Rascareta. Que passe que ele deu pro Wesley, isso, meu. Que passe, irmão. Que mole. Que passe, irmão. Que passe que ele deu pro Wesley, mano. Deu mole pro Flamengo passar. Porra. Caraca, irmão. Tem que respeitar esse escudo aqui, ó. Tem que respeitar muito, irmão. Porra. Senta logo aqui, né. Vambora, Negão. Vambora. Porra. Teve nem chance, porra. Aí, teve nem chance. Sem chance, irmão. Que passe do Arrascaeta. O Arrascaeta simplesmente entrou pra ganhar esse jogo pra gente, irmão. O que você acha? Joga muito. É, galera. Esse é mais um vídeo aqui do nosso canal. Cara, eu tô muito feliz, irmão. Eu tô muito feliz. Porque nós conseguimos ganhar aí o Galo de virada. De virada. Tá se achando, né? Nos últimos 15 minutos aí o Flamengo virou o jogo. 2x1, Mengão. Então, enfim, estamos aí na cola do Botafogo. Só esperando o Botafogo dar um tropeço que nós vamos chegar. Vamos chegar, irmão. Vamos chegar mesmo. Pra vocês que ficaram conosco até aqui, caso tenham gostado do vídeo, deixa o seu like aí. Se ainda não for inscrito, irmão. Inscreva-se. Inscreva-se aí no nosso canal. Dá essa moralzinha pra gente, tá bom? Tamo juntão. E, ó, Mengão sempre. Eu tô muito feliz, cara. Tô vindo a tua. Tchau. Tchau. Obrigado.